E já tem mais gente por aqui, pronta pra ganhar uma... Ah não, já ganhou, agora é só levar pra casa, né Mari? É isso mesmo, é só levar pra casa. Tô aqui com a Francinei de Rude. Tudo bem, Fran? Oi, e você? Como que você tá, menina? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, né, que vai levar uma graninha pra casa. Quinhentão? Na hora certa. Rude, ela é cliente ali do Atacadão dos Sorvetes, preencheu o cupom, ó, tá aqui o cuponzinho dela. E tá levando aí Quinhentão pra casa. Eu queria saber o que ela vai fazer com Quinhentão. Chegou na hora certa, viu? Já tem alguma coisa programada ou não? Ainda não. Ainda não? Vai pensar com calma, né? Vou, sim. Vai pensar, isso mesmo, paciência, pensa com calma, com carinho, pra dar um destino ideal pra essa grana, né? E na hora certa. Pra dar uma aliviada. Isso. Agora sim, foi lá no Atacadão dos Sorvetes, com Quinhentão na mão, não podia ser diferente, né? Vai ficar com a cuca fresca agora. Ou com esse calorzão que tá, né? Legal. Então vamos lá, Mari. Notinha sobre nota. Nota sobre nota, vamos lá. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais pra você, França Neide. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Obrigada ao Atacadão dos Sorvetes, né? Eu também. Muito obrigado ao Atacadão dos Sorvetes. Qual que é o seu bairro? É o Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. Agora o seguinte, como que tá a nossa audiência lá no Jardim Alvorada? Eu assisto direto. Beleza, bate aqui. Bate aqui, beleza. Eu assisto pelo Facebook. É? Que bom, que bom, viu? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Passa a mão sua grana agora, hein? Obrigada. Juízo. Pode deixar. Rúdi, muito obrigada. Valeu, Mari. Daqui a pouco você volta. Volto sim. Vem. Vem.